Quatro prefeitos, quatro vice-prefeitos e 36 vereadores eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral. O Clube 29 de Junho em Tubarão ficou lotado com familiares e partidários que compareceram ao último ato oficial antes da posse em 1º de janeiro. A cerimônia foi presidida pelo juiz da 99ª Zona Eleitoral, Jairo Fernandes. O prefeito eleito de Armazém foi o primeiro a ser diplomado. Ele assume o cargo pela primeira vez e já pensa na administração do município, mesmo sem ter a maioria na Câmara de Vereadores. Não vejo isso como dificuldade porque eu creio que todos os que foram eleitos no município de Armazém, tanto a gente como prefeito, como os que foram eleitos como vereador, eles vão querer o melhor para o município. Isso aí a gente vai estar sabendo administrar e eu creio que cada um dos vereadores vão querer o melhor para o nosso município e eles não vão estar atrapalhando a nossa administração. Por outro lado, o prefeito eleito de Capivari de Baixo é um dos mais experientes. Ele vai exercer o terceiro mandato. E essa experiência de 12 mandatos é claro que reforça a nossa boa vontade, a nossa experiência de poder administrar o município de Capivari, que tem receita, que tem uma população muito agradável, apesar que a responsabilidade é muito alta e as dificuldades que poderemos enfrentar, teremos cautela, paciência e conhecimento das administrações passadas para vencer as dificuldades que porventura e com certeza iremos encontrar. O prefeito reeleito de Gravatal também avalia que a experiência deve ajudar muito no segundo mandato. Hoje a gente já está acostumado, nós aprendemos muito, não só eu quanto toda a minha equipe da prefeitura. Hoje a gente sabe como trabalhar e como buscar os recursos. Hoje a gente já tem muita amizade junto ao governo federal, junto ao governo do estado e quero deixar claro aqui que Gravatal acho que nunca teve um respaldo tão grande como tem hoje em torno de governo federal e governo do estado. A prefeita eleita de São Martinho discursou como representante dos eleitos. Ela vai ser a única mulher a administrar uma prefeitura na região e até fevereiro também vai liderar a Amorel. Nós já estivemos visitando a Amorel, já conversamos com o Nardo, com o atual presidente, que é o prefeito de São Martinho, José Schottin, e a gente sente o grande trabalho que a Amorel desenvolve hoje em prol dos municípios e que com certeza todos nós vamos ocupar e precisar. Acho uma associação importantíssima e me sinto orgulhosa de poder estar, nem que seja somente por dois meses, mas à frente dos trabalhos da Amorel. Amorel.